Oiê! Se você está me assistindo agora, significa que você é uma cliente muito especial para nós. Completamos 17 anos dessa linda história da rede One Spa. E é claro que o lançamento especial do nosso aniversário teria que vir em primeira mão para você, que faz parte desse seleto grupo de clientes. Quero te apresentar a nossa mais nova tecnologia para rejuvenescimento de impacto, o Liftera. Te convido para usufruir o seu presente especial e, assim como as famosas, ser a protagonista da sua beleza. Estamos te esperando para iniciar o seu tratamento Liftera One Spa. Um beijo e até breve!